Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje eu estou falando com vocês o Antes e Depois da Série Jessie, e eu espero que vocês prestem bastante atenção na série, porque vai ter algumas mudanças aí, simplesmente do Cameron Boyce, isso mesmo, Cameron Boyce também é, não lembro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Cameron Boyce infelizmente faleceu esse ano de 2019, também quem mudou bastante é isso mesmo, a Josi Tota ou o JJ Tota, eu espero que vocês prestem bastante atenção no vídeo e nas imagens aí vão se apresentando idades, o antes e o depois, no caso, que é o principal do vídeo, e eu espero que vocês assistam até o final do vídeo, para não perder nada desse canal, lembrando que nossa monitorização foi ativada dia 16, eu agradeço bastante a todos vocês e sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, presta bastante atenção nesse vídeo, que ele é realmente incrível e inacreditável, então bora começar pelo começo, que é o título da série, que é Jessie, é uma série do Disney Channel, estrelada por Debbie Ryan, A série foi criada por Pamela Ellis O'Connell, mesmo criadora da série The Sweet Life on Deck, que retrata a vida de Jessie, uma jovem que se muda do Texas para Nova York, e quando fica finalmente sozinha, vira babá de quatro crianças muito ativas. Em 11 de março de 2012, a Disney anunciou que Jessie foi renovada para uma segunda temporada, que é um telefone baseado na série, que estava em desenvolvimento. Foi ao ar pela Disney, mas em Portugal, essa temporada também foi transmitida na SIC, no bloco Disney Kids, já extinto. A 28 de março de 2013, a série foi renovada para uma terceira temporada, com produção programada para recomeçar em julho de 2013. Em 20 de maio de 2014, a série foi renovada para uma quarta e última temporada, com a produção programada para recomeçar em agosto de 2014, e irá estrear em janeiro de 2015. Estreou ainda em janeiro de 2015, né? Em 25 de fevereiro de 2015, o Dineshan anunciou oficialmente o fim da série, após uma quarta temporada, trazendo a série para um total de 101 episódios. No mesmo dia, o Disney encomendou uma primeira temporada de um spin-off, intitulado Bunket, que ficou aqui no Brasil como Acampados, eu acho. É que eu estou lendo um site aqui que está em português de Portugal, então ficou alguma tradução errada aí. Escalada para estrear Peyton Leach e Karam, Brian e Sky Jackson, nos seus respectivos papéis. A estreia ocorreu em 31 de julho de 2015, e atualmente está na quarta temporada. Eu acho que Bunket ainda está passando aí. A série era exibida de segunda a sábado, às 12 horas, no sinal de satélite da Rede Globo, via antenas parabólicas. A série chegou ao fim, em 16 de outubro de 2015, com o episódio Jesse Goes to Hollywood, no Zewa, em 23 de janeiro de 2016, no Brasil. A série foi adaptada para a Índia, mudando os atores. Nem disso eu não sabia. Um pouco do roteiro da história, a Jessica, que é a Jessie Pescott, é uma jovem garota de 18 anos, que se muda do Texas para Nova York, para finalmente morar sozinha, com uma chance de conseguir um emprego fixo. Jessie torna-se babá de quatro filhos, dos dois super astros da TV. Agora Jessie aprenderá a ser uma típica adolescente nova-iorquina, metendo-se em diversas encrencas com seus novos amigos. A série ainda segue o porteiro jovem, Tony, o qual Jessie logo se apaixona, e o mordomo excêntrico, egocêntrico, Bertin. Egocêntrico, excêntrico, achei a mesma coisa. A produção da série, a série foi criada por Fórmula Eus O'Connell, também criadora da série The Suite Life Your Zack, The Office of Zack and Cody, e The Suite Life Your Zack, que queria criar uma série sobre uma adolescente que torna-se babá. Debbie Ryan foi a primeira a ser escalada para protagonizar a série. Logo após a finalização The Suite Life Your Zack, as gravações do seriado iniciaram-se em 30 de janeiro de 2011, com o episódio piloto dirigido por Shane McNamara. A série estreou nos Estados Unidos no dia 30 de setembro de 2011, com 4,6 milhões de pontos na audiência. Alguns dubladores do Brasil, que é a dublagem, né? Jessie foi dublada pela Jussara Marques, o Zuri Azuri, né? Que é a Sky Jackson, foi dublada pela Isabela Guarnieri. A Ema foi dublada pela Gabriela Milani. O Ravi foi dublado pelo Matheus Ferreira. O Luke foi dublado pelo Vini Takahashi. Isso mesmo, Takahashi. O Bertram foi dublado pelo Antônio Moreno. A Cristina pela Letícia Quinto. O Morgan pelo Ricardo Sawaya. O Tony pelo Michel de Fiore. A senhora Chester Fiore. Denise Reis, primeira voz. E Cecília Lemos, segunda voz. O Stuart. Pela primeira voz foi a Angélica Santos. E segunda voz pelo Pedro Volpato. Ou seja, o Stuart aí já foi dublado pela mulher. Que é a nossa querida Josi Tota aí. Que recentemente aí foi anunciada aí que ela mudou de sexo. Infelizmente não tem nada disso aqui, mas atualmente... Infelizmente não, né? Mas atualmente aí ela se identifica pelo gênero mulher. Mulher no caso. Feminino. Em breve aí eu posso estar fazendo um vídeo pra vocês sobre... A jovem estrela da Disney que estando se é... Estrela... Transexual, eu acho. Desculpa se eu estiver falando errado. Mas o vídeo... Essa parte do vídeo vai ficando por aí. Chegamos a mais um final de um vídeo. Eu queria muito agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. No dia 16 aí desse mês de novembro de 2019. Foi ativada a nossa monetização. Agora nós somos parceiros do YouTube. Parceiro, né? E eu queria bastante agradecer a vocês. E eu queria pedir pra vocês ajudarem o canal a bater 70 mil inscritos. Quem sabe a gente não chegue até o final do ano. É um pouco cedo, né? Mas até janeiro a gente chegue até 50 mil inscritos. Também queria pedir pra vocês irem no blog do canal. Lembrando que lá no blog tem algumas imagens que não podem ser mostradas aqui no YouTube. Sempre que um vídeo for apagado aqui no canal, lá no blog vai ter essas imagens exclusivas. E o antes e o depois, é claro. E talvez até um pouco do vídeo. Também eu queria pedir pra vocês se inscreverem no meu segundo canal do YouTube. Que vai se chamar Fandangos. Ele já tem mil inscritos. Eu vou fazer umas adaptações e algumas mudanças nele. Ele vai estar aí na descrição como canal do editor. Vamos ver o que tem mais pra eu falar aqui. Eu esqueci. Tô completamente esquecido hoje. Também entra aí no canal e vejo alguns vídeos antigos aí. Também não se esqueça de deixar bastante like. e se inscrever no canal se você é novo. E se inscrever no canal e se inscrever no canal. E também queria pedir ajuda de vocês aí. E também queria pedir ajuda de vocês aí. As visualizações tem caído bastante Queria pedir muita ajuda de vocês nessa parte Deixando bastante like também para ser divulgada Os últimos vídeos também não passaram de 100 visualizações Queria pedir bastante para vocês deixarem bastante like nesses vídeos E assistam até o final para ajudar bastante Então sem mais delongas Eu vou esperar vocês no próximo vídeo Então até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau